Música Estamos aqui na Avenida Nova Cantareira que fica na zona norte de São Paulo. O encontro do linha de frente de hoje é com o senador mais votado do país, o Major Olímpio, mais de 9 milhões de votos. E ele marcou o encontro justamente no escritório político dele, que fica aqui, nesse imóvel, um imóvel simples, dentro da zona norte de São Paulo. É lá que a gente vai encontrar com o senador mais votado do Brasil, o senador Major Olímpio. Música Que satisfação o senhor receber aqui a Aratu, senador? Bom, para mim é um motivo de extrema satisfação e quando tenho oportunidade de me dirigir ao povo baiano, sou filho de baiano, baiano com alagoano. Com muita satisfação, meus parentes, por parte do meu pai, moram todos na Bahia e agora estou no Senado representando São Paulo, mas é a casa de representação dos Estados, então tenho que falar e defender a Bahia também. Os parentes do senhor, essa eu não sabia não, para mim até novidade, os parentes do senhor moram em qual localidade da Bahia? Meu pai nasceu em Iramaia e meus tios hoje, primos, moram, alguns ainda em Iramaia, mas Feira de Santana e Salvador. Ah, que interessante. O senador estava justamente fazendo uma convocação aqui há pouco para uma mobilização popular no dia 25 de setembro na Praça dos Três Poderes. O senhor pretende reunir mais de um milhão de pessoas em prol de que, senador Olímpio? É justamente de fortalecimento das instituições e também uma cobrança. A Constituição diz lá, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Alguns poderes às vezes esquecem que estão recebendo o poder delegado da população, mesmo o poder judiciário que tem todo o seu regramento, o poder executivo é escolhido pelo povo, o Congresso Nacional é escolhido pelo povo. Então, algumas coisas, por exemplo, a Operação Lava Jato. Vocês estão querendo destruir e acabar com a Operação Lava Jato, na opinião do senhor? Na minha visão, sim. Porque a cada momento eu vejo ataques à figura do hoje ministro Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato. O que é isso? É para tentar diminuir e dizer, olha, tudo o que eles apuraram e julgaram não vale nada. Então, tem que tirar todo mundo da cadeia, arquivar todos os processos e fazer de conta que não aconteceu nada. Para alguns que estão na área política e também estão sendo investigados, hoje estão no Congresso, estão vendo nisso o melhor dos mundos. Então, vão fazer de conta que não aconteceu nada. O Lula não fez nada, então o Lula livre. Com todo esse derrame de dinheiro da Petrobras e todas as áreas, esse envolvimento dessas empreiteiras, o que é que querem passar? Querem passar uma borracha. Falar, olha, nada, tudo o que o Moro fez foi errado, tudo o que a Procuradoria da República acusou estava errado, tudo o que os policiais e auditores investigaram de dinheiro, até o que já foi repatriado, estava errado. Então, isso é muito ruim para o país. Então, a população está querendo, nós vamos para as ruas e, olha, é um dia de semana. Então, fica muito difícil, o desafio é grande, que as pessoas têm que trabalhar e etc., mas o povo não está aguentando mais não. Nós vamos na Praça dos Três Poderes ali, que de um lado está a Presidência da República, do outro está ali o Supremo Tribunal Federal e aqui está o Congresso nessa praça. E o povo dizendo, aqui no meio, vamos estar nós, somos nós que resolvemos o destino do nosso país. Pare com isso. Estamos tentando abrir uma CPI do Judiciário, não é para diminuir a instituição Supremo Tribunal Federal, não. Mas está aí, está na cara do povo. As decisões são tomadas lá. Se toma a decisão do jeito que quer, um ministro, presidente do Supremo, instaura um inquérito, põe um outro ministro para fazer uma apuração de um inquérito que o Supremo Tribunal só pode fazer por coisas internas. Mas um ministro mesmo, ele investiga, depois ele denuncia e ele mesmo pune. Entendeu? E a partir desse inquérito se afastaram até dois auditores da Receita Federal, que tinha caído na malha fina eletrônica, a mulher de dois dos ministros do Supremo. E mais 133 figurões aí que a gente não sabe quais estariam. Mas por critérios eletrônicos caíram na malha fina. Aí, sabe o que fizeram? Afastaram os auditores. A população não está aguentando mais assistir um tipo de coisa dessa. O que o povo pode fazer é se mobilizar. Então, se mobilizam nas redes, se mobilizam aqueles que podem. Vai ser uma dificuldade imensa. Durante a semana, as pessoas irem para Brasília. Ou quem trabalha em Brasília, no entorno de Brasília, comparecerem num ato às 14 horas. E esse ato, logicamente, um ato pacífico, ordeiro. Mas as pessoas estarão, sim, com a sua camisa do Brasil, com a camisa verde e amarela, com as suas bandeiras, e dizendo para os três poderes, os senhores existem por causa de nós, da população. E é bom que as pessoas que estão no poder hoje, eu vejo lá no Congresso, muitas vezes as pessoas parecem que estão numa redoma de vidro. O povo gritando lá fora por emprego, por fome, sem saúde, sem educação, sem segurança. E lá dentro parece que nós estamos num mundo bonitinho, está tudo certinho. O senador Baiano Otto Alencar já me disse que Brasília fica distante do Brasil, fica distante da população. O senhor concorda com isso? Às vezes os senhores parecem que estão alheios aos sentimentos da população brasileira? O Otto é um fraterno amigo, ele tem toda a experiência do mundo. Ele foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia lá, ele foi governador, foi secretário. Ele sabe tudo, é um grande professor. E ele muitas vezes, nessas manifestações, ele está dizendo mais do que a verdade. Eu não tenho tanta experiência quanto ele, fiquei em um mandato de deputado federal e agora estou no Senado, mas aprendo e aprendo com os mais antigos que têm a visão que o Otto tem. É preciso enxergar lá a ponta da linha. O Supremo Tribunal Federal também precisa acordar. Hoje tem uma visibilidade muito grande o Supremo, mas não é para coisa bonita não. Nós ganhamos a Copa América, eu duvido o cidadão que fale o nome dos 11 jogadores da seleção, mas fale o nome dos 11 ministros do Supremo. E normalmente não é para coisa boa não. Chega numa padaria para tomar um café 5h30, 6h da manhã, as pessoas estão tomando um cafezinho para ir trabalhar, quando começam a aparecer as primeiras imagens de televisão, que o povo começa tomando café e xingando. Daí começa a falar do nome de cada um dos ministros. Olha, esse não presta, nesse eu não acredito. Parece o tempo que nós falávamos decorado o nome dos campeões do mundo do futebol nosso. É triste uma coisa dessa, mas a voz do povo realmente é a voz de Deus nessas coisas. Então, nós precisamos depurar também. Essas operações tipo a Lava Jata e tantas outras, elas começaram a mexer com o câncer da corrupção no Brasil. Então, pegou muita gente do Legislativo, ainda tem que pegar tantos outros. Pegou muita gente do Executivo, tem ex-presidente preso, tem governadores presos, tem o senador preso e caçado, deputado caçado e preso. Mas, ainda, uma das partes da metástase desse câncer, ela está no judiciário. E é onde dá a garantia para tudo isso poder ser até anulado. Nós já vimos, semana passada, a anulação de uma condenação de um ex-presidente do Banco do Brasil e depois de diretor da Petrobras. O senhor Ademir Bendini. Já foi anulado. Ele falou, olha, não, os que o delataram foram ouvidos juntos com ele. Então, ele teria que ter sido o último a ser ouvido. Então, não valeu nada. Na mesma esteira, se quiser, vão botar o Lula, vão absorver todo mundo. Aí, a farra do boi mesmo. E o que a população está querendo? Falando, nós não aceitamos isso, não. Todo mundo quer fazer esse jogo do compadril ali para tentar anular tudo e vamos começar de novo. Só que, muito dinheiro brasileiro foi perdido, muita gente morreu sem assistência, sem saúde, o transporte público desesperador, o Brasil sem segurança. Exatamente. Porque, gente, essas pessoas dizendo que estavam representando o povo brasileiro, e aí alguns ainda continuam dizendo, tiraram a dignidade, a esperança e, muitas vezes, a vida de milhares de pessoas. Senador Major Olímpio é o senador mais votado do Brasil, com mais de 9 milhões de votos. Eu vou pedir até a Liberato para me acompanhar aqui. Estamos num gabinete muito austero aqui na cidade de São Paulo, onde o senador, ele mantém pérolas preciosas da vida dele. Eu quero começar por essa aqui. O diploma de quando ele foi diplomado pela Academia da Polícia Militar. O que é que representa para o senhor isso, senador? Isso, minha profissão, eu entrei com 15 anos na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Fiz 5 anos de academia, me formei em 15 de dezembro de 82. Então, complementar a formação que eu tive de casa, meu pai, como eu falei, baiano, agente penitenciário, que veio da Bahia, acabou chegando em São Paulo e acabou entrando, acabou entrando, como guarda de presídio chamava à época. Então, de menino pobre, de presidente de Venceslau, fiz um vestibular para a Academia do Barro Branco, que forma os oficiais da Polícia Militar e fui para lá. Então, minha essência, hoje eu sou major da Polícia Militar, que é onde eu cheguei até a minha eleição em 2006, tomando posse em 2007 como deputado estadual. Então, a minha profissão, a minha vida, tudo começou por aqui. Deputado estadual, deputado federal, até chegar senador em pouco tempo. Não é considerado pouco tempo? 10, 12 anos para chegar num cargo tão importante da República? Olha, eu só posso agradecer a Deus, a minha família e meus amigos. Eu sempre fiz as campanhas sem recursos públicos, quando eu estava na ativa da polícia, então não podia nem ter filiação partidária pela Constituição. Então, me filiei só por ocasião das convenções, era 90 dias, 90 dias antes, e fomos tentar a eleição. Eu, como policial militar, com todas as limitações do Código Penal Militar, de regulamentos disciplinários muito severos, eu sempre fui meio bocudo na linguagem, assim, né? Então, eu sempre pedia muito o salário, o equipamento, condição de trabalho. E isso, em determinado momento, começou a irritar governos do Estado, alguns comandantes, até o momento que os amigos falaram, olha, daqui a pouco você vai tomar uma condenação militar, ou dizer que a gente ganha mal? Então, na vida militar não dá muito para avançar com isso, então vá para a área política. Então, foi mais ou menos um acidente de percurso. E depois, acabei ganhando alguma visibilidade como deputado estadual, tentei ser deputado federal e fui. E aí, no momento em que eu ia disputar uma reeleição para deputado federal, houve o convite do Jair Bolsonaro, olha, vamos juntos para o PSL. E eu fui naquele espírito, primeiro, para ajudá-lo, e segundo, para falar, olha, vamos fazer uma despedida da política brigando com quem é muito mais forte. Então, naquele momento, disseram, olha, você é um suicida político, você tem uma reeleição certa de deputado federal e vai disputar uma eleição para senador só com sete segundos de televisão, sem recurso do fundo partidário, que eu não aceitei usar recurso também. Só que estava na hora, eu acho que embalou, logicamente, com a campanha do Jair Bolsonaro, as pessoas sentiram em mim uma oportunidade de mudança no Senado, não é porque eu devo ter qualidades muito diferenciadas, não, é porque a população queria mudar. E aí, graças a Deus, tive 9 milhões e 39 mil votos, que eu procuro honrar cada um desses votos lá no Senado, e estou aprendendo muito a cada dia. Estou feliz de participar do processo político neste momento, a gente sabe que é uma luta terrível e não pode ser diferente, mas nós temos que sair, tirar o Brasil dessa crise que está, resgatar a capacidade de gerar emprego e renda para a população brasileira, porque é uma coisa, viu? O povo não quer nada de graça de governo, não. O povo quer simplesmente que o governo coordene as coisas e atrapalhe menos. Perfeitamente. O senhor está falando de campanha política, estamos com o senador Major Olímpio, mais votado do Brasil, eu queria chamar a atenção de vocês, por favor. Ele tem emoldurado aqui uma importante entrevista nas páginas amarelas de Veja, que mostra que a campanha dele talvez tenha sido a mais barata da história do Brasil. Três centavos por voto, apenas 297 mil reais na campanha. O senhor acha que as redes sociais ajudaram bastante o sucesso do senhor? Demais, senão não tinha jeito. Quando alguns candidatos, alguns que foram derrotados por mim, outro candidato que até se elegeu comigo, os valores creditados de campanha, se o limite máximo para recursos pela legislação estava em 5 milhões e meio de reais, eles usaram dos partidos os 5 milhões e meio de reais. Eu não aceitei usar dinheiro do fundo, o que nós conseguimos captar foi isso. Por isso que a Veja até fez a matéria, que o voto mais barato do Brasil, 0,03 centavos por voto. E, logicamente, eu tinha uma grande malha de multiplicadores. O Tasso Gereissat, outro dia, ele é relator da Previdência, e ele dizendo que o maior partido do Brasil, não é o PT, não é o PSDB, não é o PSL, o maior partido do Brasil é a PM e o Bombeiro, que tem quartéis da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro em todos os países, em todos os estados. Mas ele falou isso em tom de crítica ou de elogio? Foi uma forma de dizer da capacidade de mobilização, chamar a atenção da classe política, mas quando ele dizia que quem elegeu o Bolsonaro não foi as Forças Armadas, não. Quem elegeu o Bolsonaro foi as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros. Isso é mais do que uma realidade mesmo. Eu, também, no estado de São Paulo, os 645 municípios, todos eles têm, pelo menos, um destacamentozinho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Pela minha encrenca, sempre permanente aqui com o governo do estado de São Paulo, eu não posso ser injusto, eu fui muito ajudado por todos os segmentos do serviço público, especialmente os ligados à área da segurança, os agentes penitenciários, que é a profissão do meu pai, agentes de escolta e vigilância, minha querida Polícia Civil, os guardas municipais do estado de São Paulo. Então, aquela campanha, ela acaba sendo mais barata porque você tem os multiplicadores, e esses multiplicadores têm parentes, têm amigos. Sabe, não fiz uma campanha sedimentada em partido político, em vereador, em prefeito, de jeito nenhum, até porque eu não tinha condição para fazê-lo. Então, logicamente, as redes sociais, os grupos, essas coisas todas, eu tenho mais de 1 milhão e 300 mil pessoas no Facebook, tenho 570 mil pessoas no Instagram, 245 mil pessoas no Twitter. Então, essas pessoas acompanham e multiplicam. O senhor falou aqui, me desculpe interromper, o senhor falou do fundo partidário, é até um momento para a gente esclarecer uma informação. O presidente da República aumentou o fundo partidário, foi isso? Não, não é a questão, eu tenho que seguir em cima da base do orçamento. Tem previsto no orçamento, na LDO, na Lei de Direitos Orçamentários, ficou a previsão disso. E o presidente tem que fazer o orçamento em cima da LDO. LDO que era para a gente ter votado na quarta e não votamos ainda. Mas, na LDO, aumentaram, o relator aumentou de 0,30 para 0,43, da chamada receita corrente líquida, de 850 bilhões, pegando o que era na lei anterior do fundo, 0,30 aumentando para 0,43. Isso aumentou de 1,750 para 3,750. Agora, houve um acordo para diminuir para 2,5 bilhões, que continua sendo um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Para vocês terem ideia, todo o orçamento para a justiça e segurança para o ano que vem vão ser 3 bi. Igual, praticamente, equivalente ao fundo partidário. Sim, se você pegar áreas de muitos ministérios, não vai ter 3 bi, não, de jeito nenhum. Por exemplo, a área de meio ambiente, nós estamos com toda essa dificuldade agora em relação ao meio ambiente, nós não vamos ter 3 bi de orçamento. Então, é vergonhoso. O presidente, com a sua área técnica, ele teve que mandar a lei de orçamento com base no conteúdo da LDO. Porque você vai lá também, na legislação, você pega lá o TSE, o TSE é quem vai estabelecer a proporcionalidade disso. Agora, é vergonhoso. Nós estamos nos mobilizando para derrubar isso no orçamento. Porque nós vamos pegar, gente, que seja 2 bilhões e meio. Serão 2 bilhões e meio de reais para fazer santinho, pagar cabe eleitoral, fazer bandeira. A hora que nós estamos falando, pelo amor de Deus, se ficar esse orçamento da justiça e segurança só com 3 bi, cortando 18% do orçamento em relação a esse ano, nós vamos ter que cortar metade da Força Nacional de Segurança para o ano. Seria um grande prejuízo para a população brasileira. Totalmente. Eu estou dizendo de várias áreas. Então, eu até acabei propondo para o Congresso, as pessoas querem morrer comigo, vamos pegar esse dinheiro do fundo, nós temos muitos partidos querendo, vamos salvar a Amazônia. Pois é, vamos pegar esses 2 bilhões e meio e vamos colocar na Amazônia. Eles não vão querer, não estão muito favoráveis. Mas é, pá, eu quero santinho, eu quero pagar cabe eleitoral, eu quero meus vereadores e prefeitos eleitos. É triste, mas é uma grande realidade ainda no nosso Congresso. Mas não dá para atribuir, não é responsabilidade do presidente, não. O presidente só teve que adequar o projeto de orçamento de acordo com a LDO. Ele não tinha como fazer diferente. Até porque o presidente Bolsonaro, ele também não usou um centavo do fundo partidário. O senhor, como deputado estadual, como deputado federal, sempre fez uma oposição aos governos daqui do Estado de São Paulo, geralmente dominados pelo PSDB. Como é que o senhor avalia o governador do PSDB, senhor João Dória, e será que ele vai mesmo querer disputar a presidência da República? Eu acho que ele vai querer disputar a presidência da República. O Dória, ele ganhou a eleição aqui em São Paulo. Eu fiz oposição a ele na eleição, porque eu dizia, até o Bolsonaro brigou comigo, porque eu falava esse negócio do Bolsodória, isso é um embuste simplesmente para ganhar a eleição. Está a prova aí que ele já está batendo, e o pessoal dele batendo no Bolsonaro o tempo todo, porque agora ele já ganhou a eleição. E ele fala muito em ser um grande gestor, etc. Mas quando você vai estudar tecnicamente a gestão, a administração, seja pública ou privada, tem até uma regrinha que as pessoas dizem, você tem que ser 10 de publicidade e 90 de realização. Ele é 90 de publicidade e 10 de realização. Então, a prefeitura ficou um ano e quatro meses, já caiu fora para disputar o governo do Estado. Está aí o Bruno Covas, que assumiu no lugar dele, até no mesmo partido, mas está comendo o pão que o diabo amassou, porque ele prometeu o céu e a terra e caiu fora. E agora é impossível para o Bruno tentar realizar. Em relação ao governo do Estado, eu não creio que vai ser diferente. Ele está falando que vai deixar a polícia com o maior salário do Brasil. Nós já estamos no mês 9, a data base de revisão do salário dos servidores públicos é o 1º de março. Já deu seis meses depois e ele vai vendendo ilusão. Mas a população também já está um pouco vacinada. Acho que ele vai disputar a eleição, mas não vejo grande viabilidade, não. Um ex-correligionário do senhor, do deputado federal Alexandre Frota, deixou o partido PSL e foi justamente se aliar ao governador João Dória. O senhor tinha confiança de que Alexandre Frota era um correligionário de primeiro costado? Olha, eu não quero nem me ater muito a isso. O Alexandre Frota, ele foi expulso do partido. Eu já me penitenciei, pedi desculpa ao PSL e ao Brasil, porque eu dei a legenda para ele disputar a eleição aqui de deputado federal. Eu acreditava que ele seria alguém que poderia contribuir com o governo, com o Brasil. E, infelizmente, me decepcionei e me penitenciou em relação a isso. E pronto. Estamos com o senador Major Olímpio, o senador mais votado de São Paulo e do país. Eu quero mostrar aqui, o Liberado está até me indicando, vamos falar um pouco de política externa, um ambiente internacional. O senador Major Olímpio tem aqui um bonequinho, muito simpático, inclusive, do presidente americano, o senhor Donald Trump. O senhor avalia o Donald Trump como um bom presidente, um bom líder para a América e ele tem chance agora de ser reeleito? Olha, ele tem um programa e diz, a América para os americanos. Então, antes de tudo, ele está com o seu programa de governo focado em defender a da estabilidade e dignidade para o povo americano. Não gosto de algumas condutas de ordem pessoal dele, mas é inegável a qualidade dele como administrador. Ele é peitudo, barbaridade com as coisas e dentro da visão dele, por consequência, toda a América acaba tendo, em alguns momentos, preocupações, mas tem benefícios em relação a terem no Trump o presidente com a maior potência militar da Terra. Então, quando nós falamos em combate ao terrorismo, que acabou sendo uma coisa, uma preocupação no mundo todo, ele mantém uma liderança com a potência americana como uma ameaça permanente a todos aqueles que quiserem enveredar para o terrorismo no mundo. Ele tem, com a força militar maior, a manutenção do equilíbrio, o equilíbrio faz a paz. E ele, muitas vezes, é durão em alguns posicionamentos para dizer, respeitem a América, respeitem o mundo livre, porque nós não vamos permitir sermos agredidos, nem os nossos aliados agredidos. Perfeitamente. Nesse aspecto, é possível que o filho do presidente, o senhor Eduardo Bolsonaro, seja o representante brasileiro na embaixada, seja o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. O senhor apoia essa ideia? Eu apoio, sim, sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos fazendo muita tempestade num copo d'água. Se eu perguntar às pessoas como era o nome do embaixador americano que estava em Washington até abril e que saiu, ninguém sabe. Nós votamos a semana passada, uns três, quatro embaixadores para alguns países, que é votado lá no Senado. Se eu perguntar para meus amigos senadores agora, quem é o nome do cara que nós votamos mesmo para ser embaixador na Hungria? Nenhum de nós vai saber responder, porque você tem uma sabatina formal. O presidente tem a prerrogativa de indicar, já ficou claro que, sendo o filho não caracteriza nepotismo num caso dessa natureza, o risco e a prerrogativa é do presidente. Se ele está mandando, se o Eduardo preenche os requisitos lá para a sabatina e tiver as condições na sabatina, ele vai ser aprovado, vai ser aprovado lá. E se tem uma proximidade maior dele com o presidente americano, esse é o sonho nosso, ter alguém que a gente possa conversar mais olho no olho. Então, com tudo isso que vai se fazer de oposição, situação, eu vejo como uma coisa positiva. Vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para o Brasil. Ele vai ter o mesmo corpo diplomático que lá está, que dá o suporte para todos e vai ter uma relação direta com o presidente americano e com o presidente brasileiro, que por acaso é o pai dele. Na opinião do senhor, então, não há nepotismo nesse caso? Não é a minha opinião, não. São decisões do próprio Supremo. Em relação a essa crítica que é feita do nepotismo. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Nessa semana passada, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem mostrando como a China está muito interessada no mercado do Nordeste, principalmente fazendo grandes obras. A China, que é um, digamos, um adversário comercial e político dos Estados Unidos. O senhor enxerga com bons olhos a presença do capital chinês aqui no país? Eu não vejo dificuldade nisso, porque o chinês hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Segundo lugar é os Estados Unidos, terceiro é a Argentina. Então, vamos colocar dentro do campo da economia global? Não podemos ir com um pensamento muito duro em relação a... Não, eu não quero. Olha, o maior comprador de grãos nosso hoje é o chinês. Entendeu? Há uma preocupação que o Bolsonaro já dizia em campanha. Olha, eles podem comprar no Brasil, não podem comprar o Brasil. Mas isso, o próprio equilíbrio dessas relações vai trazendo isso do dia a dia. Agora, nós vamos afugentar ou nós vamos evitar negócios com o chinês. Então, tudo que nós temos, a nossa produção de grãos, que ela é imensa, o chinês compra mesmo. Ele está precisando dos nossos produtos. E por que nós vamos deixar de estabelecer bons laços comerciais na área de tecnologia também, na área de prospecção de petróleo, seja o que for? Eu vejo de forma muito bem-vinda isso também. E estabelece as relações do chamado economia liberal. Se a ideologia praticada no partido A ou B é uma, a nossa é outra. Com todo respeito à constituição, um modo de vida do chinês, nós temos o nosso. Nós não queremos interferências indevidas na nossa soberania. Agora, bons parceiros comerciais, os países árabes, que são maiores compradores de carnes nossas, de produtos dos animais. Então, nós não vamos querer mais manter essas relações comerciais. Nós temos, inclusive, que estimulá-las. Perfeitamente. O senhor falou em soberania nacional. E na semana passada também, na semana retrasada, muita gente criticou o presidente francês, Emmanuel Macron, por ter supostamente invadido a soberania nacional brasileira em relação à Amazônia. O senhor também concorda que o presidente Macron falou demais? Olha, qualquer ajuda é muito bem-vinda para questões, por exemplo, de meio ambiente. Nós temos, dando uma resposta muito rápida, não tem país no mundo hoje que tem 66% da sua área territorial preservada. A França, com todo respeito ao Macron, destruiu as suas áreas de florestas e está em processo de reconstrução depois. A Alemanha, da mesma forma, com uma série de poluentes. Está tentando. São países ricos que acordaram para a necessidade e vão se reorganizando. Agora, não vai ferir a nossa soberania. A ajuda é bem grande, mas nós estamos precisando muito, mas não acha que ter uma ajuda, por exemplo, para o fundo da Amazônia, significa que vai dar ordens e ferir a soberania brasileira. Nós temos muita preocupação com relação a criminosos de toda a ordem. Garimpeiros ilegais, nós temos exploradores de madeira ilegais que enfrentam a polícia, que desafiam a lei, que matam pessoas, que subjugam o índio. É um grande desafio, gente. Mas olha o tamanho da chamada Amazônia legal. Então, nós temos quase duas vezes o tamanho da Europa. Então, realmente, é uma grande luta para a gente nisso. Agora, devagar com o Andor, com o Santa de Barro. Por favor, então, vai tentar ferir a soberania nacional. O Bolsonaro, às vezes, é rude, é duro nas suas manifestações, mas verdadeiro e transparente. Ele deu uma resposta que acho que a grande maioria dos brasileiros gostaria de dar. Ficou meio agastada a relação. Agora, a política de diplomacia dos dois países tem que promover o encontro das coisas aqui, no futuro se encontrar, apertar as mãos e dizer, olha, o espírito é o mesmo, mas sem essa de dizer, olha, a nossa Amazônia é a francesa. Não é isso, não. Perfeitamente. Major Olímpio, senador mais votado do Brasil. Estamos aqui sendo muito bem recebidos no gabinete, no escritório dele, no escritório político dele em São Paulo. Ele que tem uma ligação muito forte com o presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. O senhor é um defensor, incansável, já vi algumas vezes na rede social do senhor sobre a abertura de uma suposta caixa preta do BNDES. Parece que já estão sendo esclarecidos alguns empréstimos, alguns negócios feitos pelo BNDES. O que é que o senhor já sabe como senador e o que é que o senhor gostaria de saber desse Banco de Desenvolvimento Econômico Social? Eu acho que está começando a abrir a caixa preta. Alguns dias atrás foi divulgado 134 jatinhos que, alguns figurões que literalmente mamavam na teta de governo. Entre eles o apresentador Luciano Huck, o governador João Doria. João Doria e tantos outros. Foram 134 aeronaves. Porque eles dizem, olha, nós pagamos, mas tudo bem, gente. O cidadão que está nos assistindo aí agora, que quer comprar às vezes uma motocicleta de 125 cilindradas, um carrinho velho e vai tentar fazer um financiamento e pega uns juros estratosféricos. Esses figurões iam no BNDES, porque são ligados ao poder, e pegavam um juro de 4% ao ano, subsidiado. E são milhões. Um pegou 40 milhões, outro pegou 17 milhões. Se o BNDES fizesse isso para o coitado, ele ia dizer, olha, então é para todo mundo. Não, mas era para os figurões. Então, isso. E isso é uma situação onde os caras ainda pagaram. Agora ficou, já está mais do que claro e vai se abrir. Isso cada vez mais. Tem uma CPI do BNDES agora na Câmara, que também está ajudando a fazer esses esclarecimentos de bilhões de reais. Como é que tantos bilhões foram parar na mão da JBS? Como é que tantos bilhões foram para se construir obras para que empreiteiras brasileiras estavam trabalhando na Venezuela, em Cuba, em alguns países africanos? E aquele juros subsidiado? O que é isso? O governo banca uma parte dele, daí vem aquele jurinho pequenininho. O cara que precisava do BNDES. E o nome? Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Aonde que você, o super executivo, o ator global, comprar jatinho, está indo para o desenvolvimento social? Ele fala, não, é que eu gero emprego, que eu não seja pelo amor de Deus. O cidadão, durante muitos anos, tinha um negocinho lá, fala, eu quero ampliar a minha fábrica aqui, preciso de 500 mil reais, que eu vou ampliar a fábrica, eu vou empregar mais 10, 20 pessoas. Não conseguia, ficava na fila do BNDES muitos anos. E quando não tinha aquela situação, falou, atravessa a rua, que ali tem um escritório especializado em fazer o projeto, se adianta 20% para nós, nós vamos lá. E vai um oficiozinho do senador, do deputado, seja lá de quem for, e está tudo garantido o crédito. É por isso. Então, quando o presidente Bolsonaro diz, vou abrir a caixa preta, nós queremos a minha transparência absoluta. E pode ter certeza que o brasileiro ainda vai falar, minha nossa senhora, eu não sabia que era tudo isso. Falando em transparência, a gente está aqui, ó, sob a vista, se é que ela enxerga, ela tem os olhos vendados, da deusa da justiça, aqui bem ao lado do senador Major Olímpio. Falando em justiça, o ministro da justiça, o senhor Sérgio Moro, está tendo algum desgaste com o presidente da república? O senhor tem alguma informação sobre isso? Olha, na área pública, e o Sérgio Moro veio da magistratura, Bolsonaro veio da vida militar, não existe desarranjo entre o superior e o subordinado. E ambos são extremamente disciplinados nas suas convicções. Quando chega num ponto em que há diferença de pensamento do ministro com o presidente, a decisão final vai ser do presidente. Isso é óbvio. E o Sérgio Moro, ele nunca se disse ou reclamou, ficou agastado com o presidente de forma nenhuma, até porque ele é muito responsável com relação às coisas. Você não vê declarações dele na imprensa reclamando disso. O presidente tem uma forma de verbalização e comunicação direta, às vezes, com a população. Simplesmente, quando ele está dizendo, olha, mas a decisão final é minha? E é mesmo? Ai, tirou a carta branca do Moro, não tirou de ninguém. Ele escolheu livremente seus 22 ministros, que são cargos de confiança, ele tira na hora que ele quiser. Que não é o caso em relação ao Sérgio Moro, de jeito nenhum. Sérgio Moro é uma das grandes soluções para o país, a credibilidade que tem, a seriedade que tem. O presidente Bolsonaro sabe disso, gosta dele, respeita. E se Deus quiser, eles vão terminar o governo juntos. Para a gente encerrar, eu vou dizer alguns nomes aqui de figuras públicas, figuras políticas, e eu queria saber a opinião do senhor a respeito desses nomes. Luciano Huck. Um bom artista. Rui Costa, governador da Bahia. Tenho pouco contato com ele, mas pela reeleição e aprovação, é uma figura pública muito respeitável. O ex-presidente Lula, que o senhor, no momento da nomeação dele para ministro da Casa Civil, o senhor gritou, foi notícia internacional, o senhor gritou vergonha. O que é que o senhor acha sobre Lula? Bandido. Essa aí me deixou até sem chão. O senador e governador da Bahia, Jax Wagner. Foi uma grata surpresa. Não tinha relação direta com ele. Extremamente amigo, respeitoso. e um monte de vezes já me orientou em algumas situações. Sou muito grato a ele. E o também governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel? É um sujeito vibrador. Ele está chegando agora, caiu também de paraquedas no Rio de Janeiro como uma boa surpresa. Está se assumindo na condição de governador, principalmente no enfrentamento à criminalidade. Está indo muito bem na minha visão. O senador Major Olímpio pelo senador Major Olímpio. Eu sou um sonhador e um brigador. Tomara que dê certo. Muito obrigado ao senhor pela entrevista. Desejo muito sucesso no Senado Federal, porque se o senhor tiver sucesso, a população brasileira também terá. Eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos os meus irmãos baianos. Obrigado para o senador Major Olímpio, que nos recebeu muita gentileza aqui no gabinete dele, no escritório político dele, aqui em São Paulo. Direto para o Linha de Frente, Salvador, Bahia. Eu sou Pablo Reis. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho